Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 22 de julho de 2022. Fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários, quem sabe um deles pode ser o seu. A gente viu aí, infelizmente, a morte do PM lá, essa semana, fazendo lá o patrulhamento dele, o trabalho dele. E eu achei interessante, cadê o freixo, cadê a turma da esquerda, cadê a galera inteira que fala que todas as vidas importam. Enfim, nós tivemos também uma outra morte de uma menininha de 5 anos, por causa de um traficante. E fica a mesma pergunta, onde que estão a esquerda, cadê os defensores da vida dos direitos humanos, que só aparecem quando um policial, ele numa ocorrência de troca de tiro, muitas vezes para defender a si mesmo e defender outros, acaba num tiro acidental acertando uma vítima inocente. O que não é bom, o que é trágico, infelizmente. É uma coisa que deveria não acontecer se nós tivéssemos um mundo justo, mas infelizmente não é assim. E às vezes acaba acontecendo esse tipo de ação, esse tipo de tragédia. Mas aí a esquerda, eles caem de pau em cima, eles transformam isso num palanque contra a polícia. E quando nós vemos ações de bandidos deliberadamente, não é um tiro sem querer, não foi não. Tipo assim, quando há a intenção mesmo dos bandidos, eles se calam. Eles se calam. Porque para eles, para a esquerda, esses caras que estão armados até os dentes, aliciando seus filhos e levando droga até dentro da sua casa, através, enfim, para eles são pessoas vítimas da sociedade. São vítimas da sociedade. Mas, enfim, é isso que Bolsonaro falou sobre a morte do PM. E a gente vai trazer ali o vídeo para vocês. E eu acho que vale a pena, vale a pena você fazer uma reflexão, né? É sobre a atuação da esquerda nesse caso. Porque é uma vida que você perdeu. Só que é um policial. E para a esquerda, policial... Bom, vocês já sabem qual é o resto, né? Enfim. Olha o título da matéria, gente. Tem vídeo aqui do lado, vocês estão vendo aí. Bolsonaro se emociona, lamenta a morte de PM em operação e detona a ação do STF. A parte engraçada é que, graças ao STF, os bandidos no Rio de Janeiro, eles estão atuando com toda a liberdade. Eles não podem ser presos porque o STF impede que a polícia faça o seu papel. E aí, quando você diz, eu quero comprar uma arma, eles dizem, não, quem tem que proteger vocês é o Estado. Só que eles vão lá e proíbem o Estado de proteger você. E aí, fica o cara nas mãos do bandido. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, é claro, tem chave e pix, tem conta bancária. Quero agradecer o Antônio Sabino dos Santos. É dos Santos, é. Muito obrigado, meu irmão. Live política, gente, todos os sábados. Amanhã, dia 23, tem a nossa live. Eu conto com você. Venha pra cá porque tem muita coisa pra gente conversar, aquele papo legal. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, PL, lamentou nesta quinta-feira, 21, a morte do cabo da polícia militar Bruno de Paula Costa durante a operação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ao menos outras 17 pessoas também faleceram no confronto. O chefe do executivo caracterizou o caso como um fato lamentável decorrente de confronto com bandidos. No Rio de Janeiro, o cabo Bruno de Paula Costa faleceu, vitimado aí por confronto com bandidos. Presta atenção. Aí, confronto com bandidos. Cadê aqui? Ele estava na unidade de polícia pacificadora UPP Nova Brasília. Foi socorrido, não resistiu. Tinha 38 anos, deixa viúva e dois filhos portadores do espectro autista, disse o presidente, mostrando uma folha com a foto impressa em preto e branco do policial. Você vê que coisa, né? Cadê a esquerda pra falar, né? Dos filhos autistas que ele deixa? Da família que ele deixa? Né? Cadê? Se fosse um bandido? Ah, não. Aí, você estava vendo o freixo em cima aí de um palanque aos berros, gritando, falando, né? Que a polícia tinha matado um coitado, um pobre negro e por aí vai. Bolsonaro disse mais. A fotografia dele, até quando vi aqui, me emocionei. Meu colega paraquedista deve ter feito o curso enquanto serviu na comunidade da Brigada Paraquedista. Tem mais aqui ainda? Deixa eu pular. Esse aqui é a propagandinha, né? Que tem sempre essas propagandinhas que atrapalham. Bolsonaro ainda argumentou que o Supremo Tribunal Federal, STF, protege áreas no Rio de Janeiro. Não tem outra palavra, gente. A palavra que o presidente usou é a palavra correta. Porque quando uma entidade com poder jurídico impede que a ação da polícia possa ser feita dentro de um local que você sabe, né, sem a menor dúvida, que tem tráfico, que tem mortes, que tem desmanche, né, de carro, enfim, tudo que não... E você proíbe é que você está protegendo aquele lugar, porque não existe explicação. Bolsonaro ainda argumentou que o Supremo Tribunal Federal, STF, protege áreas no Rio de Janeiro, onde a polícia não pode agir. E comparou a operação a um filme de cowboy. Nossos sentimentos? A família. Lamentamos o ocorrido. É, obviamente, né? Até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a PM não pode agir por decisão do STF. A bandidagem cresce nessa área. E a PM fica com dificuldade para combater esses marginais. É algo parecido quando a gente via filme de cowboy no passado, quando alguém cometia um crime dos Estados Unidos e ele fugia. Quando chegava no México, a patrulha americana não podia entrar naquele estado e ele estava em paz lá no México. É mais ou menos isso, gente. Bolsonaro definiu perfeitamente. O cara comete um crime, corre para dentro de uma dessas áreas que a PM não pode atuar e aí está de boa. Aqui a mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, nessas áreas protegidas pelo STF. E protegidos? Quanto mais protegidos, melhores armados eles vão ficando. E quando entram em ação, o lado de cá, que é o lado da lei, por muitas vezes sofre baixas, como aqui a do paraquedista Cabo de Paula. Nossos sentimentos aos familiares para que Deus conforte. Acolha o de Paula na sua infinita bondade, concluiu. Vamos ao vídeo? Vou mostrar aqui o vídeo para vocês, gente. É lamentável quando nós vemos um estardalhaço pela morte de um bandido. E um silêncio na morte de quem defende o cidadão de bem. Eu falo lamentável, outro brasileiro, o Cabo Bruno de Paula Costa faleceu, vitimado por confronto com bandidos. Ele que estava na unidade de polícia pacificadora, o PP Nova Brasília. Foi socorrido, não resistiu. Tinha 38 anos, deixa viúva e dois filhos portadores do espectro autista. A fotografia dele, até quando eu vim aqui, me emocionei, meu colega paraquedista. Deve ter feito o curso enquanto serviu em uma comunidade da Brigada paraquedista. E até o ocorrente ano, no próximo curso agora da Brigada, nós oferecemos para a Polícia Militar 20 vagas. E algumas do Corpo Militar começam a fazer curso, tem que ver lá. Então, nossos sentimentos à família. Lamentamos o ocorrido. E, obviamente, até hoje, o Rio de Janeiro tem a área de explosão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. E a Polícia Militar fica com dificuldade para combater esses marginais. É algo parecido, quando a gente vê a filma de calcóio infaxado, quando alguém cometia um crime nos Estados Unidos, né, e ele fugia. E quando chegava no México, a patrulha americana não podia entrar naquele estado e ele estava em paz lá no México. Aqui, a mesma coisa acontece hoje em dia. Quando dessa área, protegida pela decisão do Supremo Tribunal Federal, e protegida, quanto mais protegida, melhores armadas vão ficando. E, quando entram em ação, o lado da lei, por muitas vezes, sofre baixas, como aqui no Presidente do Paragredito, aqui no Cabo de Paula. Então, o nosso sentimento aos familiares, que Deus conforte aí, acolha o Depaula na sua infinita bondade. Tá aí, gente. Tá aí, né? Aí fica aquela grande pergunta, né? Você quer votar no Rio de Janeiro em quem? Num cara que protege bandidos? Que fala na liberação das drogas, no desencarceiramento? Ou você prefere votar em alguém que defende combater o crime? Pensa nos teus filhos, nos teus netos. Pensa na tua família. Olha pro estado do Rio de Janeiro. Olha o que os ministros do STF fizeram com esse lugar. Tá se tornando... A toca dos bandidos. A gente viu na ação da polícia, acho que foi no Jacarezinho, né, gente? 27 pessoas, parece que morreram lá. Você tinha pelo menos uns 10 ali que vinham do Pará, saíram do Pará e vieram para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro eles tinham a proteção do STF. Tá aí, o PM morreu. Defendendo a sociedade. Defendendo a tua família, defendendo os teus filhos. E a gente não vê uma palavra da esquerda. Agora, pra essa bandidagem continuar ou parar, só depende do seu voto em 2022. No Rio de Janeiro, Freixo, um dos maiores defensores de bandidos do Brasil, concorre às eleições. Votar em Marcelo Freixo é a certeza de votar em alguém que vai abrir as portas para os bandidos. Se você gostou desse vídeo, dessa informação, aperta o botão Valeu Demais. É uma forma de você colaborar com o nosso canal. Vamos usar aqui os comentários, ver o que o pessoal está falando aqui, gente, nos bastidores. Deixa eu ver aqui. Atualizar aqui a página, né, pra gente ver o que o pessoal está comentando. Aqui. É triste, mas é uma dura realidade, gente, o que a gente está vendo no Brasil aqui, né, gente? A página aqui parece que não quer atualizar. Aqui, foi. Graças a... Isso aí. Deixa só ela abrir direitinho aqui, né? Pronto. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Ricardo Iatoran, acho que é isso. Iatoran, ele comentou... Olha só, gente, eu achei interessante o comentário do Ricardo aqui. Eu vou ler, porque o canal é democrático, né? Diz, ó, você não é mais safado, porque é apenas um. Aí ele comenta aqui, ó, no vídeo... Regime cubano. Moraes manda prender o homem que criticou o STF, Lula e aliados do petista. Você vê que... Interessante, né, gente? Tem pessoas que defendem a atitude de Moraes em mandar prender. Porque pessoas já cansadas, né, dos atos do Supremo e do próprio, né... O Lula estar na rua já é um... Como é que a gente pode usar uma palavra leve aqui, né? Já é um tapa na cara do cidadão. Mas o rapaz diz aqui que eu só não sou mais safado porque eu sou apenas um. Amigo, vai pra Cuba, querido. Lá é desse jeitinho que você queria que fosse o Brasil. Mas vamos continuar. Deixa eu ver, eu marquei aqui, ó. Marquei o coração do que eu, né? Tem mais, gente, tem mais. Deixa eu ver aqui. Helena Matiello... Nem o candidato, nem seu vice, que certamente quer votar juntinho a cena do crime. Voltar a cena do crime conforme ele mesmo disse. Ela comentou... Esquerda, hashtag nunca mais. Ela escreveu no vídeo... Fundo do Poço, ato de Lula em Recife. Tem palmas gravadas e orquestras para gravar som de vaias, né? O nosso amigo ali que defendeu o ato de Moraes, né? Deve ter gostado dessa ideia de Lula fazer o povo de trouxa, né? Vaias, abafadas por música e aplausos falsos, né? Deve ter adorado, né? Deixa eu ver mais um aqui, gente. Denise Ferreira, deixa eu ver. Denise Ferreira. Vamos lá, Denise. Mais outra aqui, gente. Achei legal aqui também ouvir. Ainda bem que deu tempo de chegar. Denise Ferreira, muito bem-vinda de qualquer maneira, né? O canal é democrático. Ele não o criticou. Ele ameaçou de morte. Prisão mesmo. Denise, existe uma diferença quando você faz uma ameaça e quando você faz um desabafo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você, bem simples. Regime cubano. Moraes manda prender o homem que criticou STF, Lula e aliados do petista. Vamos lá, querida. Muitas vezes a gente diz assim... Isso a gente diz até por ir pra irmão. Ah, moleque, se eu te pego, eu te mato. Você vai matar o moleque por causa disso? O teu irmão por causa disso? Porque ele pegou lá, sei lá, um brinco teu e escondeu, né? Pegou uma blusa tua e, sei lá, jogou pra algum canto, né? Ou pegou, sei lá, qualquer coisa sua. Aí você fica com raiva, você vira pro cara. Vou pegar esse moleque, mãe. Ou não sei se você é casada, né? De repente seu marido deixou a toalha em cima da cama e você fala, filha duma, eu mato esse desgraçado. Se eu pegar ele deixou de novo, você vai matar o cara? Não vai, querida. Existe uma diferença entre um desabafo e uma ameaça. O cara falou no sentido de um desabafo. Vamos acordar pra vida, né? A pior burrice que eu acho não é aquela pessoa que não sabe das coisas. É aquela pessoa que tem tudo pra aprender, aprende, mas prefere defender a idiotice. Desculpa, eu não tô te ofendendo. Eu tô só respondendo de uma forma que você entenda, tá? Como eu disse, seja muito bem-vindo. Seu comentário é bem sucinto, entendido. Só que vamos ser coerente com a verdade, né? Deixa eu ver aqui, marcado o coração. Então, vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente volta. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Pessoas que defendem ações arbitrárias em nome da volta do maior bandido da história. Fui.